Aprovador com a Jennifer. E aí artista, como é que você tá? Se você gosta de peças únicas e confortáveis, você está no vídeo certo. Eleve seu estilo com esse blusão de tricô artesanal maravilhoso, mas antes de iniciar o vídeo, deixa o like. Conheça o blusão de tricô artesanal da loja Novelo de Prata, onde você encontra peças únicas e artesanais de tricô, que você pode personalizar com as cores, tamanho e cartelas de sua preferência. Esse blusão é feito com o mais fino tricô de algodão. Ele tem uma textura macia e aconchegante, que o torna o companheiro perfeito para os dias frios. Quem ama blusões como eu, sabe como é difícil encontrar peças de qualidade. O design é extremamente confortável e atemporal, com um acabamento impecável e detalhes cuidadosamente trabalhados, que o tornam a escolha certa para qualquer ocasião, além de completar o seu guarda-roupa, claro. Esse blusão é feito com amor e dedicação pela minha avózinha. Ela é de Brasília e confecciona essas peças lindas, como esse blusão do estilo confortável. Ela sempre utiliza suas habilidades para criar peças verdadeiramente únicas e especiais. Ao comprar esse blusão, você está comprando amor de vó e apoiando o pequeno negócio. A loja em Plinópolis oferece uma ampla seleção de cores e tamanhos, para que você possa escolher aquele que mais se encaixe no seu estilo e personalidade. E se você estiver procurando um presente especial para alguém querido, esse blusão é uma escolha perfeita, que será lembrado com carinho por muitos anos. Então, não perca mais tempo e eleve o seu estilo confortável ou leve esse estilo confortável para alguém com o blusão de tricô artesanal da loja Novelo de Prata. Faça sua encomenda.